Ele não vai ficar, ó, ele vai sujar o aquário todinho Vamos botar aí na peneira e mostrar mais na água É, olha isso Aí o pessoal fala, você é doido de não levar pra casa Eu acho que eu sou doido Não tem como levar pra casa, cara, vou soltar esse bicho Esse é muito bonito, hein Olha que incrível Nós já entramos ali porque a gente tá preparando esse vídeo aqui Que é um vídeo do aquário natural Olha o que a gente fez, que bacana A gente colocou o substrato que a gente pegou ali dentro do lago Botamos as plantas, cabomba, tá aqui uma cabomba red E estamos esperando a água sentar agora Porque é uma água que é dali, então é uma água suja, né Suja não, é uma água que quando a gente foi mexer o substrato ela sujou bastante, né Teve bastante sedimento Então a gente tá esperando dar uma sentada, pegar os peixes e colocar aqui Enquanto a gente tá esperando, a gente vai gravar um vídeo pegando os peixes que tem aqui E mostrando pra vocês No outro vídeo, dá uma olhada aqui no canal Se inscreve no canal pra você ver o próximo vídeo Que é o vídeo do aquário natural Pra vocês verem como que ficou esse vídeo aqui, beleza A gente vai mostrar a montagem, a gente pegando os peixes, essa coisa toda Então, bora lá gravar Olha aqui Ali teve bastante coisa bacana aqui Olha ali, como é que já tá balançando de peixe Olha, galera Vou gravar aqui Engraçado que parece ser fundo Mas é bem raso aqui Aqui, ó Já pegamos Olha aí, galera Que bacana Pegamos aqui, ó Um mato grosso Bem vermelho, aliás Naquele aquário ali Plantado Aquário natural vai ficar muito bacana Olha, que lindo Que lugar lindo, cara Vamos soltar ele aqui, ó Pra vocês verem Tem em cima da planta Já pegamos aqui um peixe lápis, ó E pra quem tava falando, galera Eu costurei a rede Ah, ficou boa Aí, ó Olha o outro aqui, ó É um peixe lápis É um peixe muito bonito também Tem muito aqui na região E eu tô vendo ali também copenina Sim que tem copenina, né? Ó, aqui, ó Aí, ó O peixe lápis Morreu não Tá vivo, ó Aquele cifinho de morto Depois de nada, olha aí Ó, caralho Olha esse monte Cara, tem muito peixe aqui Depois Eu vou mostrar pra vocês Esse peixe Dentro, no habitat natural deles Beleza Eita, tem um peixe grande aqui Acabou pra dar uns peixes grandes, cara É muito peixe, mas na hora de puxar vem pouco Ó, a copenina Eita Copenina pra vocês verem Três espécies de peixe já pegamos Aí, ó Tem sempre copenina É, é um peixinho bom O carro-chefe do canal aparece Ó, que bacana Peixinho também que é muito comum aqui no estado do Rio de Janeiro Cara, tem tanto peixe Vou soltar esse aqui, vou tentar Mais um negócio Tá bom, como é que tem? Liga Agora sim Ó, galera Pegamos Uma cará Linda Cará ferreira Que linda Soltar Pegamos Olha o tamanho dessa copenina Tamanho da cará Olha o tamanho da cará Olha aqui, ó Hum Copenina E pegamos peixe lápis Eu vi muito Mato Grosso Eu não peguei, né? É Olha o peixe lápis E olha só Aonde a gente vai passar Debaixo dessas plantas aqui, ó São plantas aquáticas Debaixo dessas plantas É que os peixes ficam Se protegendo Por quê? Tem muita garça Aí, ó Mais, ó Peguei a cará Se bobear, é a mesma Ah, não Essa é uma geofagos Brasiliense Eu peguei uma cará ferreira E agora Pegamos uma geofago Brasiliense Isso aqui é um É um caracol normal É uma ampulária Bacana essa ampulária, né? Tem que tomar cuidado Que isso É uma Olha Geofagos E pegamos mais O que aqui Mais A copaína Cadê? Ó, Guilherme, cadê? Cadê? Aqui, ó Copaína aí Top, né? Olha que top Vamos tentar mais uma vez aqui Soltar Às vezes aqui tem mais coisa Tem que balançar, né? É Ah, lápis, ó Aqui, ó Pegamos pra fechar aqui, ó Lápis bonito E a gente ainda tem que pegar os peixes E botar no aquário plantado No aquário natural Olha aí, galera Feixe lápis também Muito colorido A parte vermelha Mas muito vermelho mesmo É igual sangue, né? É igual sangue Isso porque Tá em ambiente natural A água é propícia, né? Tem mais segurança Ainda mais com a proteção Dessas nefés aqui Vou soltar aqui Vou soltar aqui, ó E todo mundo até pulou Ó E foi Então é isso aí, pessoal Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o like Compartilha com seus amigos Essa é a nossa gravação Pesca de peneira Num lago Selvagem mesmo Olha como que é bacana Encontrado aqui no estado do Rio de Janeiro A gente entrou E a gente gravou esses peixes pra vocês Espero que você tenha gostado Se você gostou, não esquece De dar o like Compartilhar com seus amigos E até o próximo vídeo Tchau, tchau